O menor suspeito de ter matado um comerciante durante um assalto em Pitangui na semana passada foi apreendido pela polícia. Ele estava foragido aqui na Grande BH. Um adolescente de 17 anos foi localizado na cidade de Garapé, região metropolitana de Belo Horizonte. A polícia apurou que o adolescente é este que desce da moto e vai em direção à loja de celulares no centro de Pitangui. Armado, ele rende clientes e funcionários, coloca uma bolsa no balcão e ordena que as vítimas entreguem celulares. O dono da loja vai em direção ao criminoso e acaba sendo agredido. Depois de alguns segundos, o comerciante parte para cima do adolescente e é atingido com dois tiros, na boca e no braço. Flávio Alves Valério, de 35 anos, morreu logo depois. O crime foi no dia 18 de janeiro. Imagens de câmeras de segurança também mostram a fuga do adolescente. Segundo a polícia, o comparsa também é um adolescente, mas que ainda não foi detido. Quatro dias depois do latrocínio, um jovem de 19 anos e um adolescente de 15 foram detidos em Pitangui suspeitos de dar cobertura no assalto. Na casa foram apreendidos um revólver calibre .38, munição e um tablete de maconha pesando quase meio quilo.